Olá, eu sou a Mayra de La Salette com o VOA 60 América. No Havaio, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe coloca juntamente com Barack Obama uma coroa de flores no Memorial de Pearl Harbor, meses depois de Obama se ter tornado o primeiro presidente americano em exercício a visitar Hiroshima. A Casa Branca diz que isso é uma demonstração de força da Aliança Estados Unidos-Japão. O senador John McCain encontrou-se com o primeiro-ministro estónio, Júri Hattas, para reafirmar o compromisso dos Estados Unidos para com a Estónia e outras nações bálticas. McCain disse que a relação dos Estados Unidos com os bálticos é mais importante do que alguma vez foi devido à contínua agressão da Rússia, na Crimeia e no leste da Ucrânia. Uma onda de lutas em pelo menos 15 centros comerciais por todo o país rebentou naquilo que as autoridades dizem ser coordenado pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Boas festas. Boas festas.